Oi galera, essa daqui é a nova coleção do McDonald's, é Velozes e Furiosos e Spirit, é esses cavalinhos aqui, cada do Spirit tem 6 cavalinhos, a coleção é de 12 personagens, tem 6 cavalinhos, chica linda, não vou conseguir mostrar todos os cavalinhos, cada um vem com um pentinho e aí tem 6 carrinhos também do Velozes e Furiosos, olha esse vermelho aqui que muito louco, caminhonete, outra caminhonete, outro carro esportivo, aí ele vem com os adesivos pra você poder decorar o seu carro, bem bacana, e os cavalinhos aqui pras meninas, aí vem com o pentinho, bem bacana. Oi galerinha top, eu sou o Tudy Kids e Laurinha Kids e hoje a gente veio com a coleção do McDonald's, já deixa o like e se inscreve no canal e aperte o sininho nas notificações. Oi galerinha top, essa coleção do McDonald's, ela é da Hot Wheels e do cavalinho Sprint, não, Sprint, não, Spirit, Spirit, isso, quase. Ó, aí a gente conseguiu comprar dois cavalinhos e dois carrinhos, então tá. Eu acho que abre. Ó, ele vem o carrinho e os adesivos pra decorar, ó, aí vem os adesivos pra decorar e ó, parece que é um carrinho de flexão, ó, peraí, licença. Flexão é pra trás. Não, ele não é de flexão. Ele prende e abre, ó. Com um cara muito apertado. É, aí abre. Bem interessante. Esse aí gostei. Agora é o da Laura. Viu? Agora vamos abrir um cavalinho. Tem dois tipos de cavalinho, esse cavalinho aqui ó, ele não vem com o pentinho. Ele mexe a cabeça. Isso, ó, ele mexe, ó, o rabo, você mexe no rabo e ele mexe a cabeça, ó. Tipo de verdade. Não quero, não gosto. E aí ele vem... Ai galerinha, descobri que tem um botão pra abrir, ó. Fecha e abre. É o botão na cabeça. Ó, aqui tem um botãozinho aqui na cabeça e aperta, ó, e abre. E ó, aí vem o adesivo da ferradura, do troféu e tipo a foto dela ganhando o prêmio. Agora vamos abrir o outro carrinho. Esse daqui eu quero mostrar. Deixa eu mostrar esse aí. Esse daqui ele fica pra baixo, ó. Ele tá em pé, ó. Ele fica assim, balançando em pé e deitado ele passa embaixo de coisas, ó. Ó, as rodas dele, ó, ele é bem legal. É uma caminhonete, ó. Aí ela tem, é... Amortecedor. Isso, amortecedor. Tipo uma suspensão a ar, ó. Ele fica rebaixado e fica... Tipo amortecedente. Isso, ó, ó. Gosto que ele é na superfície. Muito legal esse carrinho. Olha, ele tá colocando aqui no rabinho. O troféu no rabinho você tá colocando? Agora eu coloquei aqui. Agora o outro eu vou colocar no outro lugar. Ó, vamos mostrar o outro cavalinho, ó. O outro cavalinho... Ele também vem com dois repetidos, mano. Aí você pode pentear aqui, ó. Esse pentinho. Ele vem com o pentinho, ó. Ai, é igual o da Pony. É bem parecido com o outro, a coleção da Pony. Da Pony. Mas eu vi nem umas meninas superpoderosas. Não. Só ganhei... Aí esse também veio, ó. O troféu, o medalhão e a foto do cavalinho. Ó, vamos pôr aqui, ó. Tudo enfileiradinho. Eu vou mostrar isso. Deixa assim. Pra mostrar... Ó, a coleção, ó. A nossa coleção foi essa, galera. Deixa nos comentários qual vocês escolheram depois, tá bom? Já deixa o seu like. Não deixa de deixar de se inscrever no canal, hein? Não se esqueça. Tchau. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.